Olá galera e bem-vindos ao canal AliFrancGamplay, hoje vamos jogar mais uma partida de Dead Cells, tutorial, tutorial, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre como derrotar a guardiã do relógio, então a gente tem que chegar primeiro até ela e depois a derrotá-la, derrotá-la, mas vamos lá, vamos lá, eu vou fazer o corte rápido aqui, a gente já se vê lá no, lá diretamente na guardiã do tempo, beleza? Então daqui a pouco a gente se vê, e aí galera, voltamos aqui, estamos aqui na passagem, na passagem para a sala do relógio, na passagem para a sala do relógio, aqui eu tenho que escolher 3 mutações, na verdade eu já tinha 3 mutações, e eu só resetei para poder escolher novas mutações, coisas que eu desbloqueei na partida, eu desbloqueei cascadura, que eu precisava, eu desbloqueei triagem emergencial, que eu também queria, mas eu não vou usar nenhum nem outro nessa partida, porque eu estou partindo do princípio que eu estou derrotando a guardiã do tempo pela primeira vez, a triagem emergencial só libera quando você mata a guardiã do tempo pela sexta vez, o sexto drop que cai da guardiã do tempo é a triagem emergencial, então se eu usasse a triagem emergencial, eu estaria roubando, eu não quero roubar, eu quero mostrar como que eu venceria a guardiã do tempo se eu estivesse lutando com ela pela primeira vez, então, aqui eu peguei duas coisas, eu peguei o Iggdar, o Rus, para me salvar da morte uma vez, eu peguei o eficácia, porque eu estou usando duas habilidades, que é o armadilha de lobo e o esmagador, ah, eu estou fazendo uma build de sobrevivência, eu não aconselho aí de build de sobrevivência, eu aconselho aí de build de tática, tática, por quê? Depois eu explico, mas a build que eu acho que é mais efetiva contra a guardiã do tempo é a build de tática, aí pode ter também a build de sobrevivência, porque ela joga vários shurikens no meio da partida e é bom defender os shurikens com escudo, e aí se vocês quiserem essa opção de defender as coisas com escudo, então vocês podem tentar ir com uma build de sobrevivência, mas eu aconselho mais a build de tática em primeiro lugar, e se quiserem tentar a build de sobrevivência em segundo lugar. Então, como eu estava falando, eu preciso de uma terceira mutação, eu poderia pegar necromancia, eu poderia, mas necromancia é me recuperar 25 PV após a morte de um inimigo, então eu precisaria matar a guardiã do tempo para essa necromancia fazer efeito, e no meu caso não faz. Então, se eu não posso usar nada de brutalidade, nada de brutalidade porque eu não tenho granada, não tenho sequência porque eu tenho que matar, teria que matar a guardiã do tempo para isso aqui fazer efeito também, então só me restam as mutações gerais. As mutações que a gente começa é Morto por Dentro, Munição e Iggdard Horus. No meu caso eu não estou usando arco, então nesse caso específico eu vou de Morto por Dentro. Não acho que seja a melhor build, eu acho que se eu tivesse mais mutações de sobrevivência eu teria optado por alguma outra mutação de sobrevivência, mas eu estou, como eu disse, eu estou jogando como se fosse pela primeira vez que eu estivesse derrotando a coisa, então, essas são as mutações que eu tenho para mim. Aqui eu não fiz grande coisa porque nada disso aqui me dá realmente, ah, tem o escudo de sangramento que me dá o... faz a vítima sangrar, não, eu poderia ficar tentando aqui, ó, mais 30% de dano em um alvo sangrando, só que eu tenho essa estrelinha aqui, essa habilidade com estrelinha, ela me dá 1 PV restaurado por ataque corpo a corpo, mas em contrapartida ela aumenta o meu dano recebido, então, eu não sou muito fã disso, seria bom eu encontrar o 30% de dano em alvo congelando, em alvo sangrando, só que sem esse 1 PV. Infelizmente, talvez eu nunca encontre, e já está ficando carro isso aqui, então a gente simplesmente ignora, simplesmente ignora. É, simplesmente ignora, ok? Eu coloquei todas as células no categoria de mercadoria, eu poderia ter optado por um escudo ou algo do gênero, que fosse focado em sobrevivência, mas eu não optei. Na verdade, no decorrer da Han, eu liberei o escudo de sangramento. Mas, boa lá, boa, tentar enfrentar a Guardiã do Tempo e tentar vencer ela. Se eu não conseguir vencer, eu já parto por outro gameplay, até conseguir vencer, beleza? Daqui a pouco a gente se vê. Entrando na sala do relógio, a gente enfrenta a Guardiã do Tempo. Para esse confronto, eu usei uma build de sobrevivência, com um escudo, uma armadilha de lobo e um esmagador. Mas a build que eu aconselho mesmo para a Guardiã do Tempo é uma build de tática, com arco de gelo, uma torreta e talvez uma armadilha de lobo, ou então duas torretas mesmo. A vida da Guardiã se divide em duas fases. O antes e o depois do vamos terminar com isso, que é uma fase que ela solta no meio da luta. Os padrões de ataque da Guardiã são sempre os mesmos. O que difere de uma fase para a outra é a velocidade com a qual ela executa esses ataques. Sem contar que na segunda fase tem espadas que caem do céu. Os padrões dela são divididos da seguinte maneira. Uma espadada circular. Shurriquentes que ela lança em direção ao seu personagem. Uma barreira de shurriquentes que ela invoca em volta dela e depois solta. Uma investida com um traçado amarelo. E uma corrente que ela lança em sua direção para te puxar até ela. No caso da espadada, dos shurriquentes que ela lança e da investida, de uma fase para a outra mudam as quantidades de execuções. Por exemplo, em vez de lançar 3 shurriquentes na primeira fase, ela lança 5 shurriquentes na segunda fase. Uma dica boa aqui é que as torretas absorvem o dano dos shurriquentes. Por isso delas serem tão importantes. Mas é isso galera. Decorando os padrões, a gente acaba vencendo a guardiã. Mas é isso galera. Obrigado por ter acompanhado a minha gameplays. Continua o vídeo, deixa aqui no like, se inscreve no canal e à la próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri